Eu tenho tido o privilégio de todos os anos acompanhar o CFM e tem sido uma bênção para a minha vida. Eu creio também para o grupo com o qual temos saído todos os cantos transculturais. A gente aprende muito do estágio através da experiência de cada candidato. Os testemunhos são muito importantes. Ao compartilhar a palavra de Deus, a gente aprende sempre que Deus nos fala nesses momentos especiais. A minha tarefa principal aqui no estágio, em todos os estágios, é poder entrevistar cada candidato. E a nossa entrevista se compõe de vários detalhes, desde a vida espiritual, familiar, também a vida de piedade cristã, a respeito da convicção do chamado. Também sobre outros desafios que a vida nos oferece. E tem sido para mim um privilégio poder não só ouvir dos candidatos, mas também dar toda a orientação necessária a respeito do trabalho missionário. E creio que assim podemos estar construindo juntos, a gente sendo construído, com o meio dos testemunhos, as bênçãos compartilhadas, e também poder orientar e ajudar e direcionar nossos missionários, nossos candidatos para os candidatos. Louva a Deus porque temos orado para Deus chamar obreiros. E a cada estágio é um grupo que prova que Deus tem atuado no chamado de muitas pessoas para a sua obra. Graças a Deus porque Deus tem cuidado das obras e levantado muitos ouvidos. Louva-se a Deus por isso. Deus abençoe.